Não venhas contra mim Não venhas contra mim É que isso é bom para mim Não venhas contra mim Não venhas contra mim É que isso é bom para mim Calma, calma, o prof já voltou Sinto que o karma já me aprontou Sinto a falta de quem me basou É normal, o tempo passou Solta a alma, a minha já voou Corpo é gaiola que o diabo moldou És livre cá fora, sei um que escapou O som liberou-se em capa Acontecimentos em data Uma viagem sem mapa Reunião constante sem ata Neurónios viajam non-stop Nunca terminam a etapa Muitos me chamam monstah E eu nunca te expia capa Capa, capa, capa Vives um manto branco Enrolo uma giga que abrevia gigante E tu com mil niggas dizem que sou pedante Só porque falo com o ghost Tipo mil e o canto Ou o virgílio romano Viva divino acudante Sou um ouvido e um mutante Só que num filho picante Poesia no sangue Chega a ser persuano Espiritismo adelante Tipo alano e delano Eu dá-me um milho e eu canto Quanto milho no canto Quanto milho no campo Mando um trilha leano Só para ir entrepando O que vou fabricando Deixo o weed na blanta E os que me mando ativando Deixa de ser ignorante Vê a luz Todo ali no beat Que os hindus Bem-vindos Não venhas contra mim Contra mim Não venhas contra mim Contra mim É que isso é bom para mim Bom para mim Não venhas contra mim Contra mim Não venhas contra mim Contra mim É que isso é bom para mim Bom para mim Calma, calma O prof já voltou 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 And in short I think the message here is That we should never Simply read ourselves off And see ourselves As the victim Of various forces It's always our decision Who we are